Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Nesta experiência da palavra, nesta quinta-feira, queremos ouvir o Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículo 41 a 50 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quem vos dera beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar Com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço Se tua mão te leva a pecar, corta-a É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas e ir para o inferno Para o fogo que nunca se apaga Se teu pé te leva a pecar, corta-o É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois e ser jogado no inferno Se teu olho te leva a pecar, arranca-o É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois e ser jogado no inferno Onde o verme deles não morre, e o fogo não se apaga Pois todos hão de ser salgados pelo fogo Coisa boa é o sal Mas se o sal se tornar insoso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A palavra do Senhor é exigente Todos nós temos que fazer uma escolha para estarmos com Ele Escolher o tempo todo não é tão fácil Quando deixamos que a nossa vontade se sobressaia à vontade divina É preciso humildade Hoje este Evangelho nos ensina A retirarmos da nossa vida Aquilo que nos leva à perdição Aquilo que nos leva ao pecado Por isso Jesus mandou cortar Corta-o Não literalmente se mutilando Mas fazendo com que de fato haja uma mudança Em cada realidade que estamos escolhendo É melhor entrar no reino de Deus com um olho só Do que tendo os dois E ser jogado no inferno A cada exigência do Senhor vai fazendo com que tenhamos uma reflexão sobre as nossas atitudes Hoje podemos nos perguntar O que nos tem lançado ao inferno? O que precisam mudar nas pequenas coisas, no cotidiano? Vamos começar com o nosso celular? As nossas conversas? O que a gente acessa? Meu modo de vestir? Meu modo de vestir? Sejamos francos O que hoje leva a gente ao inferno? Nós não nascemos para o inferno Por isso No evangelho de hoje Termina dizendo que nós somos sal É preciso ter sal em nós E o sal não é a maior parte que se coloca na comida Para que ela fique boa Nem salgado Nem soço Mas é preciso O sal está na medida certa Aí você fala Esta comida está boa Nem sem nada E nem Bastante Mas saibamos Usar tudo o que temos para o nosso bem-estar E os dos outros Vamos pensar um pouquinho Vamos pensar um pouquinho Imagine que o marido é muito na vida da esposa Ela se sente sufocada E se a esposa é muito na vida do marido? O estresse A relação não vai ser boa Se os pais é muito na vida do filho Faz com que eles não tenham a capacidade de discernir e escolher o bem Se os filhos se tornam maiores do que os pais Não obedecem E acham que podem fazer tudo Correm o risco de perderem o caminho E ficam logo sem direção É preciso que todos estejam na medida certa Com cada dom Com cada função Na medida certa Vai ter paz O evangelho termina dizendo isso Vocês vão viver em paz Uns com os outros Desde que você não fique demais E nem que você fique insosso Mas tudo na medida certa É preciso que todos nós Pensemos um pouquinho O que é que precisa ainda cortar da nossa vida Como dizia Jesus Corte-a Se está te levando para o inferno Peça nesse dia de hoje Para que você esteja na medida certa Na vida do outro Rezemos juntos Pai nosso que está nos céus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém